E aí galera, uau, uau, olha o que que eu tô, e aí Fernando, como que cê tá, tudo bem? Galera, hoje vocês vão ver o que tá no título mesmo e o que tá na thumb, galera. A gente vai fazer a fusão, a fusão miraculosa do nosso amigo Homem de Ferro, só que ele não sabe ainda e eu tenho que contar pra ele. E o nosso amigo Siren Head, galera, e a gente tá na nossa área radioativa, rá, rá, rádio, ah, ah, ativa, ah, pra gente explodir toda essa radioatividade, porque quando ela explodir... Homem de Ferro, eu não sei se essa é uma arma super adequada pra você, mas a hora que eu explodir isso daqui, tudo vai misturar na gente. É Siren Head com Homem de Ferro, Fernando, ah, não acredito, Fernando, eu esqueci a essência do Siren Head, galera. Eu vou ter que encontrar um Siren Head, matar ele, pra daí eu poder fazer a combinação de Homem de Ferro com Siren Head. Então, eu acho que eu preciso da ajuda de vocês e esmurra, esmurra o like aí, pra que eu possa conseguir encontrar um Siren Head o mais rápido possível. É, Homem de Ferro, você vai ficar aí? Homem de Ferro? Não, não, ele vai vir, ele vai vir, eu não sei porque ele estava... Esqueci que ele não sobe nessa moto. Temos um problema, Homem de Ferro, vamos precisar da... Vamos precisar do carro dos policiais. Com licença, policial, me desculpa, me desculpa, me desculpa, entra aí, entra aí, Homem de Ferro. Pronto, galera, vocês já esmurraram o like, agora eu preciso que vocês façam outra coisinha. Anotem no calendário de vocês, na agenda, no despertador, que todo sábado, às 8 horas da noite, tem live de GTA aqui no canal. É sério, vem às 8 horas aqui que eu vou estar fazendo uma coisa super divertida. Só que esse carro, galera, esse carro é meio devagar, a gente vai ter que subir umas montanhas, pra gente... Oh! A gente tentar encontrar o Siren Head. Galera, eu não dirijo muito bem, então me desculpe. Agora a gente... Opa, peraí, peraí, peraí. Eu acho que nessas montanhas pode ter um Siren Head, hein, Homem de Ferro. Porque, olha, galera, vamos olhar mais de perto. Isso daqui, eu não sei pra vocês, mas lembra, tipo assim, a costela do Siren Head, é sério. Lembra as costelas? Ou é um arranhão gigante que um Siren Head gigante deixou aqui. Entra no carro de novo, Homem de Ferro. A gente precisa entrar no meio do mato, subir essa montanha, talvez, pra gente poder tentar encontrar o nosso Siren Head. Só que temos outro problema. A roda do nosso carro explodiu, Homem de Ferro. Acabaram destruindo. É isso mesmo, Homem de Ferro. Eu só não te atiro porque você é muito fofinho com essa picareta de unicórnio. Na verdade, com esse bastão de unicórnio. O que vocês acham do bastão do Homem de Ferro? Eu vou fazer, magicamente, aparecer um carro aqui com o poder do Fernando. A hora que eu contar três, vocês vão ver o milagre acontecer. Um, dois, três... Milagre do Fernando, pronto. Vai dormir, vai dormir. Nossa, eu matei dois coelhos com uma cachadada só. Uma cachadada só. Ai, meu Deus do céu, é muita gente. Opa, quase que eu atiro no Homem de Ferro. Homem de Ferro, entra no nosso carrão aí. Entra no nosso carrão que os tio tão ficando loucos. Entra, entra. Meu carro tá funcionando. Tá funcionando, tinha que entrar o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, eu acho que ele é, tipo, combustível pra esse carro poder funcionar. Saca só, subindo a montanha... Ah, não, estouraram... Ah, estouraram o pneu dos nossos carros de novo. Não, não. O nosso pneu é mais forte. Não estouraram coisíssima nenhuma. Vai lá, olha o nosso carrão subindo com tudo. Ei, mas esse morro é pequeno. Talvez o Siren Head esteja debaixo daquela ponte. Eu não sei. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para o capote do carro da Steve? Ah! Olha o jeito que esse carro capota. Olha o jeito que esse carro capota. Descapota. Não descapotou. Desce daí. Vamos ver se o Homem de Ferro vai conseguir sair. Homem de Ferro. Você está vivo? Ele está vivo, galera. Ele está vivo. Nós temos que conseguir logo a essência do Siren Head, que eu acho que vai estar debaixo dessa ponte. Ou eu vou caminhando até o final dessa estrada para ver se eu encontro ele. Uma hora depois... Eu estou cansado na vida real também, porque o Franken andou demais, galera. Andou demais, demais, demais. E a gente, como eu disse, chegou no final da estrada. Aqui é o final da estrada. E eu vi uma coisa muito engraçada no mar. Olha lá só, galera. A galera dirigindo o banana ski, galera. O jet ski de banana. Isso é muito sensacional. Dá vontade de comer esse jet ski. Porque banana é muito gostosa, galera. É muito mesmo. Mas, enfim, vamos continuar a nossa missão, que a gente tem que achar o nosso Siren Head. O bombom dele! A gente achou... Opa! Eu não consigo ver ele agora. Por quê, galera? Deixa eu chegar mais perto para eu ver. Aquelas pessoas passaram como se nada tivesse acontecido perto do Siren Head. Será que só eu e vocês estamos vendo esse Siren Head? Mas eu não estou vendo mais. Homem de Ferro. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê o nosso Siren Head, galera? Ele apareceu! Galera! O Cabeça de Sirene! Eu atiro e não acerta nele, galera. Olha! Ele é... Será que ele é tipo meio que um fantasma? Olha o gato correndo! Não é um gato, né, Steve? É um cachorro! Galera, eu preciso da essência dele. Eu atiro no pé e nada funciona. Homem de Ferro, o que eu faço? Eu vou tentar dar uma... Aqui, ó. Pegar um bastão também, igual o do Homem de Ferro. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho! E vou tentar dar na perna dele. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Galera, eu passo por ele. Eu atravesso... Por que eu atravesso ele? Galera, meu Deus do céu. O que tem de difícil? Eu acho, Homem de Ferro, que a gente vai ter que conseguir uma bomba. É sério. A gente vai ter que pegar as nossas bombinhas e vai ter que jogar bem aqui. Pronto. Opa, passou. Bem embaixo dele. Homem de Ferro, cuidado para eu não acertar em você, porque se explodir você, você está ferrado. Vamos cá. Vem, francão. Galera, eu acho que a gente vai conseguir... Peraí, eu tenho que destruir quando eu estou vendo ele. Isso. Agora, vamos no toque de três fogo. Três, dois, um... Fogo! Opa, opa, opa. Opa, eu acho que precisamos de mais bomba. Quase. A gente tem que acabar com ele para pegar a essência dele. É sério. Vamos pegar a essência do Siren Head. Siren Head, você é infinitamente muito forte. Galera, ele é muito forte. Agora, vamos usar a bazuca das bazucas para acabar com esse Siren Head, galera. Pega a bazuca no toque de três de novo. Três, dois, um e... Galera, a explosão simplesmente fez ele desaparecer. Peraí, deixa eu ver se eu tenho que chegar mais perto para ele aparecer, porque ele era meio fantasma. Galera, eu consegui capturar a essência do Siren Head. É isso, Homem de Ferro. Agora que a gente vai fazer o teste dos testes, galera. A gente vai dar um pulo de novo lá no lugar radioativo e amar... Com licença, irmão. Com licença, vocês vão passar a esbarrar na gente? A gente tem a essência do Siren Head. É isso. A gente vai agora no lugar radioativo para a gente ficar totalmente Siren Headado. Isso, Siren Headado. Dois mil anos depois. Galera, chegamos aqui à noite já. E olha só que lugar bizarro, galera. Saca só. Olha quantos potes, barris, radioativos tem aqui. É sério, galera. E agora a gente vai fazer a transformação, porque eu tenho de um lado a essência Siren Head e de outro lado eu tenho o nosso amigo Homem de Ferro. É sério. A gente vai ter que fazer o quê? Encher de bomba aqui, Homem de Ferro. E a gente explodindo isso daqui, tudo vai mudar nas nossas vidas, Homem de Ferro. É sério. Tudo vai mudar e a gente vai virar o Siren Head Iron Man. Diga aí qual o nome que fica legal. Tipo, Siren Man ou Iron Head? Alguma coisa assim. Ou o Homem de Siren Head. Alguma coisa assim. No toque de três de novo. Três, dois, um e... Bom! Opa, galera. Eu já me sinto diferente. Pera aí. A gente tá até... Ficou até de dia. E a gente parece que tá dentro da armadura do Homem de Ferro. Agora nós só temos que... Que... Galera! É o Siren Head, Homem de Ferro. Totalmente na radioatividade. E a gente... Tá bugando. O que que é isso? Sai da água. A gente tem os poderes. Olha que legal. Sai certinho os nossos poderes pra voar. Das mãos e do pé. E a gente... Vamos ver os outros poderes. Deixa eu dar uma olhada nos outros poderes. Metralhadora. Deixa eu ver aquele que sai do peito. Aquele que sai da mão. O que sai da mão sai certinho da mão. E o que sai do peito... Sai certinho do peito, galera. Que sensacional essa transformação que a gente fez. Se você quiser mais vídeos assim, deixa aqui like, se inscreve no canal e comenta as outras fusões que você quer. Beleza? Um beijo pra vocês. Até mais e bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend